Parou pra comer abacaxi, aqui a Keila, olha pra lá Keila A Keila descascou no abacaxi E o Michael E eu aqui Vamos Léo Já não chegam os abacaxi que eu tenho na vida? Daniel, Guru, de novo eu to me lembrando de você quando nós voltamos de Belém Só no abacaxi, quer ter uma sacanagem? Não, porque hoje não tem sacanagem Você deve estar achando algo próximo do parecido que é nojento, né? Mas você não imagina o prazer que eu tenho comendo esse abacaxi aqui É? Qual é seu nome? Cris na Tieli Cris, ah? Cris na Tieli Cris na Tieli, olha a Cris na Tieli Você planta abacaxi ou não? Não Tom ele Então tá bom Muito bom esse abacaxi Muito bom esse abacaxi mesmo, hein? Aí, ó Vou levar um pra vocês Daqui a pouquinho Imagina se eu tivesse com o meu terninho Terninho babando e comendo abacaxi Amor, dá um beijo Não Dá um beijo Não Ela não quer dar um beijo pra mim Vai pra vocês, ó Chega que eu vou ficar mal falado Tchau, tchau Tchau, tchau